Fala galera tudo certo? Nossa aula hoje é sobre sobreposição com o acorde quartal. O que é sobreposição? É sobre um acorde em cima de outro, tá? A ideia é essa, é uma acorde em cima de outro. Então eu vou fazer um Mi menor aqui, tá vendo esse Mi menor aqui ó? Esse aqui é um Mi menor, 7. Se eu usar, pensar, vou fazer ele numa forma quartal, eu vou pensar assim ó, desculpa, Mi, a quarta de Mi é Lá, a quarta de Lá é É, e a quarta de Ré é Sol. Então eu tô fazendo um Mi menor, minha terça, sétima menor, e quartas. Na verdade eu não vou chamar isso aqui de quartas, eu vou chamar de décima primeira. Quando eu falo de um acorde menor, geralmente na escrita a gente escreve décima primeira. Então, mas se eu falar quarta, você também tá entendendo. Então, Mi menor, 7 e 11, é um acorde com a Tau. Só esse acorde Mi menor, 7 e 11, ele é um Dó com C sinodal. Esse acorde aqui é o mesmo que esse. Então ele é um Dó com C sinodal. Então, quando eu tiver em Dó, digamos, Dó primeiro grau, digamos, né? Então, Dó primeiro grau, eu posso acertar isso em Dó com C sinodal. Ou até o Dó com C sinodal maior, Dó com C sinodal maior em nona. Mas nesse caso eu tô falando da sobreposição do Mi menor, 11, 7 e 11 em cima do Dó. Agora eu vou passar algumas ideias sobre essas sobreposições ainda no Dó. Então, por exemplo, ó, posso pegar essa nota aqui que é a sétima do Mi, ó. E fazer o seguinte, eu posso até subir o Dó, vai dar um Fá sustenido, ó. Fá sustenido, 7, né? Fá sustenido menor, 7 e 11. E ainda eu vou continuar em Dó. Mas claro, eu vou, aqui já virou um Dó lítio, né, ó. Então, é aquele Dó com sétima maior e a quarta aumentada. Então, isso é um Dó lítio, ó. Porque, ó, essa nota aqui é a quarta aumentada, ó. Ó, então, eu tenho quarta aumentada, sétima maior, terça maior, aí temos uma sexta e aqui a terça. Então, ó, isso aqui é um Dó com sétima maior, quarta aumentada e sexta. É como nós podemos fazer isso aqui, ó. Dó, sétima maior, quarta aumentada e sexta. Vicaria isso aqui, ó, olha esse acorde doido. A sexta, não, desculpa, né, a sexta é aqui. Ó, assim, vamos tentar fazer isso, ó. Então, virou, é um Dó, tá? É um Dó mais tenso, mas é um Dó. Vamos ver se tem outro aqui. Ah, por exemplo, aqui, ó. Dó, Dó, mais um Dó. Ó, é o mesmo acorde, tá vendo? Aqui, ó, Lá menor, sete, onze. Então, um Lá, a glória aqui, ó, é a sexta do Dó. E é o batido. Aí, o Ré é a nona, ó. Aí, aqui, a quinta, a oitava, e aqui, a quinta de novo. Então, esse acorde aqui, ó, ficou um Dó. Pode ligar o Dó com sexta e nona. Mesma acorde, ó. Dó com sexta e nona. Dó com sexta e nona. E aqui, Dó com quarta aumentada e nona. Não, desculpa. Aqui é o Dó com sétima maior, quarta aumentada e sexta. E aí, eu teria a última opção, eu poderia fazer esse Si aqui, ó. Ó, Si menor, sete, onze, também é um Dó com sétima maior, sexta e nona. Olha, olha, olha. Dó com sétima maior, sexta e nona. Porque, ó, o Si, ó. Se eu fizer esse aqui, ó. Coletar. Ó. Tá vendo, ó. Esse aqui, no grave, ele pode até chocar um pouco com a tônica. Mas se eu fizer no acuto, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu não afinar aqui, não afinou. Ó. É o mesmo acorde. Então, esse acorde aqui é o Dó com sétima maior, Sexta e nona. Então, Si. Então, Dó. Esse aqui é o Dó também, ó. Sétima maior, a terça de Dó, sexta e nona. Entendeu? Olha, olha. Então, resumindo. Dó. Dó. Uma aumentada. Dó. Sexta e nona e... Aqui também, Dó com sétima maior, sexta e nona. Então, essa foi a sobreposição de algumas quartas, né? Acordes em quarta, em cima do acorde de Dó. O Dó sendo o primeiro grau ou o quarto grau. O primeiro grau é o sétima maior. O quarto grau seria a sétima maior, onde ele vai acrescentar a quarta aumentada. Então, beleza, pessoal? Compreendeu sobre a sobreposição? Então, é isso daí. Beleza? Então, até a próxima aula.